Nesse vídeo fomos chamados para fazer uma experiência gastronômica no município de Belterra, mas nos deparamos com um dos lugares mais bonitos localizados, às margens do Rio Tapajós, quase limite com o município de Santarém, no oeste do Pará. Um cenário espetacular, uma gastronomia de primeira qualidade, em um lugar destacado no meio da floresta amazônica. E ainda vimos a carcaça de uma embarcação que foi construída, olha só, pelo projeto do Henry Ford, que visava plantar seringueiras nessa região. A nossa aventura iniciou em Santarém, com a previsão de cerca de 50 quilômetros, até chegar ao nosso destino. Bom, e a gente parou aqui no posto, que fica localizado aqui na Fernando Guilhão, para fazer um ajuste aqui no carro, né? Colocar aqui uma água no radiador. No radiador não, no limpador, né? O pessoal aqui fazendo uma asepsia, uma limpeza aqui no vidro, né? Enquanto a gente se prepara para ir para outro município, que fica aqui próximo, né? Município de Belterra. Nós vamos para um restaurante chamado Praianos, e a gente tem que tomar as previdências para a gente não ter nenhum problema no meio do caminho aqui. Agradecendo o parceiro aqui, que foi muito gentil com a gente. Pessoal, hoje aqui em Santarém, acontece e aconteceu o sírio de Nossa Senhora da Conceição. E a movimentação internoite de ontem, hoje de manhã, foi muito grande. Mas hoje, sábado, domingo aliás, as pessoas estão saindo na direção da praia, né? Essa aqui é a Avenida Fernando Guilhão, e muita gente aqui nessa direção aqui, indo para Maracanã, que fica para cá para a direita, e também Pajussara, Carapanari, Ponta de Pedras, Alter do Chão e também o município de Belterra, como é o nosso caso. Então vamos para lá, enquanto o parceiro aqui faz um trabalho para nós aqui, que a gente agradece demais. É isso aí. Vamos que vamos. Até Alter do Chão, o asfalto nos deu uma boa condição de trafegabilidade, já que essa é a rota das praias de Santarém e também de Belterra, com um fluxo bem interessante, especialmente aos finais de semana. Bom, a gente está chegando aqui já em Alter do Chão, como você viu, a gente passou pelo portal aqui de entrada. Nós estamos já com o quê? Com 33 quilômetros, desde que a gente saiu de Santarém. A gente vai entrar aqui numa curva para a esquerda. A gente não vai ficar em Alter do Chão. O restaurante que nós estamos indo fica no município de Belterra. E a gente vai pegar numa outra estrada, fazer uma curva aqui para a esquerda, para a gente ir para o nosso intento, para o nosso destino. A gente vai conhecer esse restaurante. E agora nós estamos aqui perto. Quem conhece um pouco de Alter do Chão, referência para o nosso roteiro, é aqui onde fica a Praça do Sairé, aqui, olha, para a esquerda, para a direita. O barracão e tal. A gente vai dobrar aqui para a esquerda, que tem uma parte considerável até de asfalto. A gente está indo agora para o município de Belterra. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós estamos aqui, uma parceria aqui, o Johnny, que é a esposa da Maria, Maria é a Maria Ribeirinha do Pará, que tem um canal no YouTube. Tudo bem, gente? Sigam lá, se inscrevam no canal lá. Vocês vão gostar. E a Jo, que vocês conhecem aqui, do turismo aqui. E nós estamos indo lá para o restaurante Praianos, para a gente ter um dia diferente. Lembra vocês que nós estamos em um período muito forte de verão aqui na região, né? Olha aí o teto como é que está, muita fumaça, muito calor e muita praia, muita areia, porque essa época realmente costuma ter muita areia mesmo, porque nós estamos no mês de novembro de 2023, dia 26 de novembro, e é um período que a estiagem é muito forte aqui para essa região. conforme eu falei, só parte do caminho aqui tem asfalto, né? O resto é dessa forma aqui. Acho que são uns 10 quilômetros, 12 quilômetros entre Alterra do Chão e Pidobal, né? A maior parte é dessa forma aqui. Bom, a gente passou aqui na portaria, é Juricuí, não é Juricuí. Olha, é Juricuí, pelo menos é que está aqui na porta. A gente se identificou aqui na portaria aqui para entrar, né? Que aqui é um condomínio. Porque você pode vir de Alterra do Chão, por exemplo, você pode vir de lancha, né? Em algum passeio, vir de Alterra do Chão. Como nós viemos da cidade, a gente veio de carro, a gente teve que se identificar aqui na portaria para adentrar lá, só mata, floresta de um lado, floresta de outro. É um lugar realmente que eu ainda não conheço aqui, ainda não tinha vindo aqui. Bom, e nós estamos aqui já no restaurante. Esse lugar aqui fica na venda da praia, para eu mostrar para vocês. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha vindo aqui. Fica perto de Pindobau. Isso aqui é bonito. Olha só. Olha só que ambiente legal. Que visão que se tem aqui da praia. Olha que maravilha. Esse cajueiro aqui, né, Juricuí? Essa sombra maravilhosa. É verdade. Olha. O cajueiro aqui colocado estrategicamente. E é um lugar aqui espetacular. Isso aqui é um restaurante. Aqui, por exemplo, eles fazem, em outros momentos, eles fazem Piracaia. Aqui eu já vi várias fotografias. Não conhecia também. Não conhecia. Mas a gente vai ter um dia aqui especial. Praticamente a praia é praticamente nossa aqui, para a gente ir aproveitar, para conhecer esse lugar. Aqui é um lugar que a gente... A ser indicado aqui no turismo aqui da região oeste do Pará. com ênfase para o município de Belterra. Bora aqui um pouquinho mais aqui. Vamos. Uma praia particular. Bacana, né? Muito legal. Muito. Mas só que está muito seco também, né? Está muito seco. Está muito longe. Está muito seco, mas assim, é um lugar especial, né? Um lugar especial que as pessoas gostam muito. Bora descer um pouquinho? Olha só. E aqui o turista gosta demais, né? De ambiente como esse. Gosta de ver a praia, né? Olha só, a redinha. Aqui tem redinha. Eu acho que isso aqui é para nós, viu? Eu acho que é também. Isso aqui é para nós. Olha aqui, os pratos já estão aqui colocados à mesa. Nós estamos com um casal, né? Sim. E o convite é isso aqui, né? Foi reservado aqui, ó. Bacana, né? É bacana. Muito bom. Não tem preço, né? É verdade. E a Pindobal fica ali na frente, né? Lá para frente. Sim. Nessa direção aqui. Mas bacana aqui, né? Muito legal. Tem uma redinha aqui. Uma rede, né? Lógico. E rede aqui de vôlei. Para brincar de vôlei. Sim. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Pindobal fica para ali. Pindobal fica para ali. Um pouco mais adiante. Mas aqui a praia é nossa, né? Praticamente. É nossa. Olha que maravilha. Lugar especial aqui do turismo de Belterra. Muito bom. Eu já cheguei. Eu já vim aqui mostrar alguns detalhes, né? Sim. Eu ainda nem conversei com o dono da casa. Eu vou conversar com o Eric. A gente já... Esse foi recebido pela esposa dele. Vou mostrar para vocês aqui um pouco mais sobre esse lugar. Tudo bem, Eric? Bem-vindo ao Praianos. Sim. É um prazer estar recebendo vocês na nossa casa. E no nosso cantinho que a gente tenta passar um pouco do que a gente gosta. Que é boa conversa, boa comida. E essa é a nossa natureza que só aqui na Amazônia a gente tem. É verdade. Já cheguei, já me apresentando. Já fui lá mostrar um pouco da praia. Mas a gente vai ter aqui um dia de experiência amazônica, né Eric? Isso. A gente está dando uma nova cara para a cozinha regional, cozinha tapajônica, que é uma comida riquíssima, a comida do paraense, né? E a gente, com um pouco do conhecimento da gastronômia moderna, está fazendo essa mesclagem para trazer um pouco mais da ISEOP. Cara, a Amazônia é maravilhosa em todos os sentidos. No aspecto, seja da biodiversidade, o povo. O povo amazônico é único. A gente teve a oportunidade de viajar bastante. A gente sabe que o povo aqui da Amazônia é maravilhoso. E o paraense, então, nem se fala. Nem se fala, né? Então, voltar também para as raízes, porque eu tenho origem aqui também, em Pará, reencontrando um amigo de infância hoje aqui. É verdade. O Johnny, né? O Johnny do canal. Muitos anos a gente estudou juntos, né? Desde criança mesmo. Desde... É assim. Pois é, e hoje, quando eu falei com o Eric, nós viramos para cá, trazer aqui a Maria Ribeirinha do Pará, que está com um canal aí, que já está em pouco tempo... Chegaste a ver o canal dele? Cheguei, dei uma olhada. Pois é, hein? Já tinha visto umas publicações. Em pouco tempo, eles estão assim, estourando, arrebentando mesmo. E a Maria, para conhecer um pouco também do trabalho de vocês, né? E bom saber que vocês são colegas de infância, né? Amigos de infância. Olha, eu estou aqui olhando o Lago do Juricuí. Pessoal, não é Juricuí como está na portaria. Como é que é mesmo, Eric? É o Lago do Juricuí. Alguns dizem que o nome é porque aqui dá muito o juquirizeiro, que é aquela plantinha que tem espinho na beira dos rios. Então, daí, Juricuí. É a informação que a gente tem dos nativos, pelo menos. Maravilha. Então, pessoal, esqueça o negócio de Juricuí. É Juricuí. Eu estava achando esquisito, viu? Bom, pessoal, vamos ter aqui um dia que eu diria maravilhoso para a gente aproveitar um pouco dessa natureza e dessa gastronomia que aqui é diferenciada, né, Eric? A gente procura fazer o melhor, porque o povo daqui é melhor, então merece nada menos do que isso, né? Olha só, o Eric já preparou aqui o peixe. Aqui, de primeiro, vem aqui, Eric. Isso aqui, o que é? É a nossa marinada. Para dar um tom agridoce no peixe, a gente faz uma marinada com mel, suco de limão ou laranja, já fica a preferência da pessoa, e sal. Ele vai repousar aí uns 15 minutinhos e depois já começa a preparação. Nós fizemos agora há pouco e vai para a brasa depois de ter um peixe maravilhoso. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Até porque ele já colocou... Tem um que já veio para cá antecipadamente, esse aqui, e esse segundo aqui ele acabou de colocar. Essa parte de cima aqui, que às vezes as pessoas vão olhar e achar que está queimado, ele tem essa função mesmo para proteger a carne, como a própria escama do peixe tem. De um lado tem a escama, vai proteger a carne, e desse outro lado a gente coloca essa camada de ervas, que ela, ao queimar, ela vai defumar o peixe, ela vai soltar esse sabor que vai agregar, para que a gente tenha um sabor diferenciado nesse nosso tambaqui, que já é saborosíssimo por si só. Por natureza, né? Não, natureza. E a natureza, ela é majestosa com a Amazônia, né? Sim, sim. Que maravilha. Daqui a pouco eu não quero nem saber. Olha só, o Eric e a esposa dele. Como é o seu nome? Karina. Karina, dona Karina. E ela, senhora, vai ter uma entrada para vocês aí. Não sei, não tenho nem ideia do que seja. É uma mugica. Olha aqui, mugica, pessoal. Mugica aqui nessa nossa região, um negócio assim, absurdo de bom. Então, é... É uma experiência... Aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem a condição de ter uma experiência gastronômica na Amazônia. E ter experiência gastronômica na Amazônia, assim, podendo pisar na areia, fica melhor ainda, né? Então... Olha só, que maravilha. Olha que maravilha. Gente, olha que espaço aqui. Muito bonito, muito legal. Olha só. Como é que é, dona Karina, essa experiência com a mugica? A mugica, ela é um caldo de peixe engrossado, é como se fosse uma sopa, né? Nesse caso, o nosso é de tambaqui. Certo. É engrossado com farinha. Sim, é uma combinação das mais apreciadas, né? Nesse ambiente de beira de praia, né? É uma cultura ribeirinha, na verdade, né? A mugica. Ela é bem da cultura ribeirinha. Os povos indígenas faziam o peixe quando cozido e engrossavam o caldo com a farinha. Então, ele é bem, bem mesmo da cultura regional. E é um prato maravilhoso, né? Sem contar que é riquíssimo em sabor. E, como a gente diz aqui na região, é um prato forte, tá? Tá com aquela gripe, tá indisposto. Toma uma mugica que dá aquele up. Bom, e agora, Eric? O Eric tá nos surpreendendo aqui a cada momento. Além desse peixe saboroso, o que é que tem agora pra gente fazer? Ah, agora a gente vai provar um drink na beira do rio Tapajós, lá no Barjara, com os amigos nossos, Leandro e a esposa dele, Vanessa, que eles estão fazendo um trabalho sensacional aqui. Eles estão indo pras pontas, ponta do Moretá, ponta do Cururu, e lá eles estão preparando drinks, sucos naturais, e agregando no pôr do sol das nossas tardes tapajônicas. Vamos lá conhecer eles? Bora lá. Boa, Dino? Vamos. Maria. Maria Ribeirinha do Pará, pessoal. Bora lá, pessoal. Se inscreva no canal aí. Se inscreva no canal lá, deixa o like, viu? Maravilha. Você gosta dos conteúdos dos ribeirinhos. E não tem... Falar em ribeirinhos, nós estamos aqui na beira do rio, né, Maria? É, coisa mais linda aqui, gente. Eu nunca tinha vindo aqui, tá sendo uma experiência incrível. E do lado a gente tem o Pindobal. Pindobal, né? Fica pra cá. Fica o quê? Não fica nem um quilômetro, não, né? Cerca de um quilômetro. Pra nossa direita, nós vamos ter duas pontas que antecedem ao terra do chão, que é o Caxambu e o Muretá. E aqui é a enseada que dá nome ao lugar, que é a enseada do Lago do Jurucuí. Sim. E o Leandro, ele hoje mora aqui na região, ele é paranaense, mas criado no Mato Grosso. Sim. E mudou pra cá. Mais um desses que, né, a gente que apaixona... Vem pra cá, se apaixona e... E fica. E fica, né? E vê as oportunidades, é um lugar de muitas oportunidades ainda. E ele resolveu empreender. Ele tem uma área de trekking, né, pra trailer, pra quem vem fazer um camping, aqui perto, no Pindobal. E tem um empreendimento que a gente batizou de Barjara, que é onde eles vão fazendo drinks, suco naturais, nas praias, oferecendo isso pra agregar o pôr do sol. Então, agora a gente vai conhecer, a esposa dele tá preparando um drink autoral dela, que é uma caipirinha de caju, limão e gengibre. É uma maravilha, vocês vão gostar. Olha só, lá está eu. Agora que eu entendi, pessoal, é o seguinte. Eu achei que quem estivesse errando, não é, é Barjara. Porque a Barjara é essa canoa motorizada, que vem com rabeta e tal. Muito comum aqui, aqui na região, né, mas não é. É Barjara, agora que eu entendi. Vamos chegando. É um trocadilho maroto. Isso, isso. Bom, achei muito engraçado quando eu descobri que chamam de Itã, essa concha, essa ostra pequena que a gente tem aqui nos rios do Tapajós. Porque, às vezes, você vai andando Itã no pé, puro pé. Então, é Itã. A gente deixa aqui, né, o... Deixa aqui os calçados e vamos lá. Deixei aqui a sandália. E aqui a gente vai... E a raia aqui, tem raia não? Ah, existe a possibilidade. A gente encontra, tem mais duas, mais ou menos, né? É, é o rio, elas são no habitat delas, mas até que é bem tranquilo aqui, essa região que não tem muito registro de ferrada de arraia. Esse aqui que é o conceito deles, né? Que é usar um transporte regional, como a gente já falou ali, motorizado, né, com rabeta. Sei. Me conta aí do teu negócio. O negócio aqui, a gente tá fazendo uns drinks, né, na fontes do... Nós tamo indo mais no Cururu. Sim. Cururu tá tendo um movimento melhor, a praia é bacana também. E a gente vamos lá fazer um drink pro pessoal. Temos cachaça de ambu, temos cachaça tradicional, velho barreira 51, e vodka também. Tá bom. Como é o teu nome? É Leandro. Leandro, teu contato com a Helena. Rapaz, o meu contato é 93063374. Beleza. As pessoas que se interessaram, como é o nome da tua esposa? Vanessa. Vanessa, tudo bem, Vanessa? Tudo bom. Você falou que qual é a especialidade? Nós fazemos caipirinha, caipirosca, caipifruti, com a fruta do momento. No momento, estamos trabalhando muito com o caju. Que é da estação, né? É da estação do momento, né? E aí fazemos a especialidade da casa, é caju, limão com gengibre. Sim. Aí a pessoa escolhe cachaça, vodka, ou com a cachaça com jambu, né? Também que fica maravilhosa. Sim. Que eu estou preparando agora. E tentamos trabalhar com as coisas brasileiras, né? Maravilha. Coisas brasileiras, que é a nossa caipirinha refrescante, com calor desse do país. Que combina com o lugar de uma maneira verdade. Eu vou fazer o seu aqui. Maria, de repente você pegou uma série lá no seu canal, que a gente acompanhou, falando de caju, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aqui tem um caju, né? Um negócio muito bom. Esse aqui é a surpresa do nosso peixe. É um dos grandes atrativos, esse tambaqui. Ele fica com uma camada crocante fora. Me permite? Vou colocar ele aqui invertido, para vocês verem a textura da carne. Então, olha, aquele creme de ricota ele incorporou na carne. Então, por fora você vai ter a camadinha, ó, crocante. E dentro ele está assim, ó. Macio. O ponto certo. Maravilha, né? Foi um dia de ótimas experiências na beira da praia. É uma região próxima à comunidade de Pindobal, que é bastante conhecida no turismo do Pará. Essa época foi no mês de novembro, que representa o auge do verão, uma região oerte paraense. Em 2023, a seca foi bem severa ao expor muita areia, o que dificultou até o banho. Mas não podemos deixar de reconhecer que o cenário é destacado pela brancura da areia e se perde no horizonte, assim como o verde é acentuado, já que estamos em plena floresta amazônica. Olha só que maravilha de imagem. Por isso mesmo, é um visual dos mais destacados. Aqui, além da influência do rio Tapajós, tem também, olha só na frente, o lago do Jurucuí, que é uma região bastante piscosa e que é pouco visitada a maior parte do tempo, mas que esconde uma beleza incrível, conforme você pode apreciar. Mais incrível ainda é um resto de embarcação que foi engolido pelas águas por força da ação do tempo. Segundo informações, era um barco regional construído pela companhia Ford do Brasil, que atuou em Belterra por 12 anos com o propósito de plantar seringueiras, visando a exportação de borracha para a indústria automobilística do empresário Henry Ford, nos Estados Unidos. O barco, antes de naufragar, teve os maquinários tirados pelo governo brasileiro, que foi quem assumiu o patrimônio construído pela empresa estrangeira. Ou seja, restos de história nos confins da Amazônia, mais exatamente no lago do Jurucuí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se puder, se inscreva no canal.